Vamos falar um pouquinho sobre o currículo de Santos aí, tá? Currículo Santista aí, pra quem vai prestar o concurso de professor. Qual é a missão do currículo de Santos, tá? Da prefeitura. Garantir uma educação pública que promova a formação integral do educando. O que é uma formação integral? Desenvolvimento pleno em todos os aspectos, né? E a participação ativa da comunidade escolar para a transformação do meio. Já começa com palavras-chave aí. Formação integral, participação ativa. E qual é a visão da Prefeitura de Santos? Assumir valores que assegurem a criação de processos de aprendizagem, humanização, cidadania na escola, considerando espaços, tempos, sujeitos e currículo por meio de práticas integrativas e restaurativas. Compromisso nas articulações permanentes, medidas de prevenção e de proteção que promovam a saúde física e emocional do escolar e dos profissionais da educação. Respeito as diferentes manifestações do ser humano no contexto educacional e social, a fim de promover a cultura participativa e despertar o sentimento que pertença. participação nas práticas sustentáveis a partir da transformação de atitudes, não apenas no ambiente escola, como também em lares e na sociedade. Inovação que potencialize o desenvolvimento da pessoa garantindo uma aprendizagem significativa, inclusive tecnológica. Muitos currículos não colocam como essa visão, né? Então, aprendizagem significativa, inclusive tecnológica, a palavra-chave aí sobre o currículo de Santos. Vamos lá. Ser escola de referência que promova práticas significativas e inovadoras em espaços de humanização e cidadania, assegurando atitudes de acolhimento, reconhecimento e pertença. Tá? Então, aqui tem os objetivos, mas vamos ao que realmente, né? Pra vocês conhecerem aí o currículo. Aí eles falam do marco inicial, onde eles montaram o currículo, teve a participação do pensamento de alguns autores aí, como Miguel Arroio, tá? Nessa educação integral. Bom, vamos lá agora. Currículo Santista, Então, pra eles montarem, eles tiveram como base o quê? A BNCC, tá? Então, tem que ficar muito atentos que as perguntas virão muito sobre BNCC, tá bom? Inclusive, tem vídeos da BNCC, tem questões da BNCC, ok? Então, ó, aqui eles vão utilizar o foco BNCC, tá? Nós estamos analisando aí, ok? Eles, seguindo a BNCC, apesar que tem vídeo já falando da BNCC, tá? No infantil, eles têm 10 competências gerais. Lembrando, a BNCC fala dos 5 campos de experiência da educação infantil, tá? No ensino fundamental, também tem as competências gerais. Mas, enfim, vamos ver aqui. Deixa eu ir mostrando aí pra vocês. Tudo que está aqui, tá na BNCC, tá? Educação integral. Educação inclusiva. Algo diferenciado. Educação digital. Não pode esquecer quem foi fazer a prova de Santos, que também tem educação digital, tá? O foco é educação inclusiva, educação integral, educação digital. Não pode esquecer. Eles colocam a EJA também. Ok? Educação restaurativa. O que eles chamam de uma educação restaurativa? Que tem a ver com a diversidade e a pluralidade, tá? É um programa municipal de justiça restaurativa, o qual preconiza a possibilidade de um novo modelo de transformação de conflitos, promovendo diálogo entre as partes. Então, lá em Santos, por exemplo, é pra resolver os problemas entre alunos, essas coisas todas dentro do ambiente escolar, que eles chamam de educação restaurativa. Que eles chamam os envolvidos para uma conversa, para um diálogo, para resolver o problema através do diálogo e não de briga, tá? E não causa punição nenhuma aos alunos. Pelo contrário, eles ouvem as duas partes. Então, é uma educação restaurativa aí. Algo diferente de outros municípios, tá bom? Então, a formação continuada dos professores aí, e de toda a equipe dos profissionais de educação, tá? Essa formação pode ser uma formação à distância, pode ser uma formação no horário de... fora do horário de aula, né? Na reunião dos professores. Tô gravando. Avaliação. Avaliação que é feita... Tem o pensamento do Luquezzi, que bate com o pensamento da Jussara Hoffman, ok? Então, a respeito disso, que eles querem uma avaliação mediadora, diagnóstica, formativa, acumulativa, tá? Não pode uma avaliação classificatória, seletiva, essas coisas não, que são palavras negativas, tá? Vamos analisar mais alguma coisa. Bom, a Prefeitura de Santos, ela atende a educação infantil, creche e pré-escola, e ela atende o ensino fundamental de primeiro ao quinto ano, e atende EJA também, tá? E a educação especial passa por todas elas também, tá? Lá na Prefeitura de Santos, eles dividem aí a educação infantil, tá? Lembrando que são cinco campos de experiência, segue o mesmo critério da BNCC, tá? E eles dividem lá em Santos em três partes a educação infantil. Então, de zero a um ano e seis meses, tá? São os bebês aí. Depois, um ano e sete meses a três anos, e depois, quatro e cinco anos, tá? Então, assim, a creche tá dividida em dois, e a pré-escola em um só, tá? Que é dividida assim. Então, a creche divide zero a um ano e seis meses, e depois, um ano e sete meses a três anos. E a pré-escola normal, tá? Quatro e cinco anos. Depois, eles têm o ensino fundamental. Lembrando que o ensino fundamental é dividido. Anos iniciais, do primeiro ao quinto, anos finais, sexto ao nono. Embora a Prefeitura de Santos foque no ensino nos anos iniciais, tá bom? Então, tudo que está aqui, gente, está na parte da BNCC. Então, quem for estudar para a prova, ao invés de estudar só por aqui, pode estudar pela BNCC. As brincadeiras e interações continuam sendo os eixos estruturantes aqui, que está na BNCC, está no Currículo de Santos aí, tá bom? Está igualzinho a BNCC. Então, se mudar alguma coisa, eu falo para vocês. Aqui tem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Os cinco campos de experiência que estão no Currículo de Santos são os mesmos da BNCC. O eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento, imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Sugiro que dê uma olhada na BNCC. Aqui tem os direitos que eu já falei, de aprendizagem do infantil. Os campos de experiência aí, que já foi falado, são cinco. Ok? Tudo isso daí, gente, vocês têm na BNCC, tá bom? Se vocês quiserem dar uma olhada nessas tabelas, tudo, mas eu sugiro que vocês estudem pela BNCC e dê uma olhadinha aqui o que pode ser trabalhado aí com as crianças, tá? No ensino fundamental, por exemplo, eles seguem também os eixos da BNCC, tá? Então, linguagem. O que vai entrar na área de linguagem? Português, arte, educação, física e inglês. É igual a BNCC, ok? Aí vem área de linguagem, que entra português, arte, educação, física e inglês. Ok? Aí entra outra área, matemática, outra área, ciências da natureza, outra área, ciências humanas. Dentro de ciências humanas, tem história e geografia. E depois o ensino religioso. Esse ensino religioso não é obrigatório, né? Não é de primeiro ao quinto ano, é a partir do sexto em diante, tá? Que é matrícula facultativa também. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Mas se vocês seguirem o que está lá na BNCC, tá ótimo, tá? Na parte ainda do ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, eles vão focar em comunicação e multiletramentos. E de sexto ao nono, investigação e pesquisa. Tá? Então, comunicação e multiletramentos para vocês que vão prestar anos iniciais. Palavra-chave, tá bom? Aqui vocês vão ter o que pode ser dado aí. Só para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Mas dê uma relembrada na BNCC que as perguntas vão sair de lá. Tá bom? Aqui é só para vocês conhecerem aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar para vocês. Não, 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 não. Não. Tá bom? Então, olhem lá a BNCC. Não esqueçam. E aí E aí E aí